O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão que paralisou licitação de nova linha do metrô de São Paulo. O caso teve origem após um grupo empresarial ter sido inabilitado no processo licitatório para o fornecimento de equipamentos e para a implantação de sistemas na nova linha 17 ouro do metrô da cidade de São Paulo por não preencher os requisitos do edital. O mandado de segurança impetrado pelo grupo foi rejeitado em sentença de mérito, mas na apelação o Tribunal de Justiça Paulista suspendeu o certame, o que favoreceu o consórcio que havia sido desclassificado. No pedido de suspensão de segurança dirigido ao STJ, o Estado de São Paulo alegou a ocorrência de grave lesão à ordem e à economia públicas provocada pela paralisação das obras do metrô. Argumentou ainda que a interrupção poderia levar o vencedor da licitação a buscar reparação dos prejuízos sofridos com o atraso, citando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Na decisão, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, concluiu que ficou demonstrado nos autos o sério risco de prejuízo aos cofres públicos diante dos empréstimos bilionários contraídos pelo governo paulista para a realização das obras com a cobrança de juros em caso de atraso. Além disso, para o magistrado, o Poder Judiciário não pode desconsiderar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e agir a partir da premissa de que estariam em desacordo com a legislação sob pena de subverter o regime jurídico do direito administrativo e invadir a competência do Executivo. Sendo assim, o presidente autorizou a retomada da licitação. A determinação é válida até o trânsito em julgado do processo original. Legenda Adriana Zanotto